Quem passou pela Praça Governador Pedro de Toledo no centro da cidade no último sábado pôde conferir um grande evento que integra o calendário festivo do Momento Itália-Brasil em Jundiaí onde a nossa cidade saiu na frente, pois se destaca por ter sido pioneira na criação de uma comissão organizadora. Jundiaí foi pioneira. O prefeito Miguel Haddad, enxergando a importância do Momento Itália-Brasil criou, constituiu por decreto uma comissão e me incumbiu a responsabilidade de coordenar essa comissão que organiza todo esse evento, todas as comemorações desse evento. É um evento extenso, ele começa oficialmente em outubro de 2011 e vai até junho de 2012 e Jundiaí saiu na frente na criação dessa comissão. Um mês após o prefeito Miguel Haddad ter criado essa comissão, o governo do estado, o governador Geraldo Alckmin criou a comissão nos mesmos moldes da comissão criada aqui em Jundiaí. O esforço dessa comissão organizadora é trazer espetáculos de qualidade para o maior número de pessoas possíveis e com esse evento a gente vai nessa direção de conseguir cumprir esse nosso objetivo. Com o apoio da Secretaria de Cultura, em parceria com a CCR Autobahn e o Círculo Italiano de Jundiaí, o espetáculo de ópera do grupo Amacord, da Companhia Italiana de Teatro e Ópera, proporcionou ao público uma manhã agradável e de grande nível cultural. A CCR Autobahn tem um programa de incentivo à cultura, de incentivo à educação, incentivo à parte de saúde, mas particularmente na cultura e agora nesse programa é inserir esse grupo que nós patrocinamos, da Marcor, trazer para Jundiaí uma homenagem aos descendentes de italiano, uma homenagem aos italianos que aqui moram. Procuramos juntar as duas coisas, o ano da Itália e trazer esse grupo para homenagear os italianos que aqui residem. Então a gente assim abraçou com muito carinho a proposta da Autobahn e melhor ainda que depois apareceu a proposta do ano da Itália no Brasil. Então deu para a gente reunir um pouco da história de Jundiaí, da imigração italiana, que é a formação da nossa cidade, junto com a proposta da Autobahn e os objetivos da Secretaria de Cultura. Então fez um momento ímpar na cidade, nós podemos trazer uma ópera para o centro, comemorar, homenagear a comunidade italiana que está na nossa cidade e o povo ter acesso a mais um tipo de leitura musical. Jundiaí talvez seja a cidade mais italiana do estado de São Paulo, que por sua vez é o estado mais italiano da nossa federação. Então aqui temos um contingente muito grande mesmo de imigrantes, né? E essas pessoas têm que se interessar um pouco pelas suas raízes, pela cultura italiana que é muito rica, pela culinária, a gastronomia, enfim, todas aquelas lembranças que nós trazemos nos nossos avós, né? Que vieram para cá e trouxeram junto com eles essas tradições. No palco, um descontraído encontro entre o clássico e o moderno trouxe a apresentação de várias óperas, canções tradicionais italianas, além de composições do próprio maestro Claudio Mattioli, ex-aluno do famoso tenor italiano Luciano Pavarotti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho